O like não é bumbum, então pode dar a vontade Outra coisa, o like é de graça Você não tem que pagar nada Só tem que tirar um tempinho na sua vida Pra deixar o likezão e ver se ficou azul aí Só os humildes vão deixar o likezão Opa! Opa! Volta... Volta de 또i... Volta de 또i... Volta de 또i... Aí eu sabia que foi a tua cara Oig hosted by R.E.A. Oig 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 Boa noite, boa noite, boa noite. É o seu amigo É o seu amigo É o seu amigo Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma